Coloque alguma coisa bem interessante nos 15 primeiros segundos, porque é lá que você segura a pessoa que está vendo o vídeo ou não. Eu sou o Nathan. E eu sou o Rodrigo. E hoje nós vamos falar sobre dicas de edição de vídeo. Essa é uma série chamada Produzindo Vídeos pelo YouTube, e a gente tem uma playlist dela. Então se você ainda não viu nenhum dos outros vídeos, acessa lá, que tem um cardzinho aqui. Aqui nós não vamos falar de nenhum editor de vídeo específico. Então vai funcionar para qualquer um. O que você tiver vai estar valendo as dicas. A edição tem que estar a serviço da história. E o que é isso? Não adianta você colocar um efeito novo que você acabou de aprender se isso não vai funcionar para levar a história para frente. Então sempre a edição vai ter que ser feita em relação à história que você quer contar. Editar é montar um quebra-cabeça onde as peças não têm lugar definido. Você tem que fazer uma história que fique legal. Então existem mil e uma maneiras de editar e você tem que achar a sua. A gente fez alguns vídeos da pedreira. O primeiro tinha uma determinada edição. O segundo a gente colocou um monte de slow motion. Então depende muito de você, da sua habilidade e do que você está querendo passar. Se a gente estiver perdido, vai fazendo as partes mais fáceis. Uma hora as coisas começam a se encaixar. Com a gente acontece muito. A gente coloca os vídeos lá na timeline para editar. E está um negócio enorme. Eu começo a olhar aquilo. Putz, isso aqui não vai funcionar, não está bom. Mas você vai editando, vai cortando uma parte, vai cortando outra. Daí daqui a pouco as coisas começam a se encaixar. Então vai cortando, vai cortando. E as coisas numa hora dão certo. Sons ajudam o espectador a acreditar mais no vídeo. Que nem no vídeo do 50 Fatos sobre mim. Quando eu chuto um número, a gente coloca um som. Que daí dá para acreditar melhor que eu chutei. Não tenha dó de cortar os seus vídeos. Ele tem que ter o tempo para ficar legal. Não muito longo, que fique chato. Mas o tempo é essencial. O vídeo da pintura no shape tinha 30 minutos quando eu coloquei ele para editar. E a gente acabou tendo no final um vídeo de 3 minutos e meio. Então corte o vídeo. Corte, 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 corte. Até funcionar do jeito legal. O melhor corte é aquele que tem um elo de ligação entre os dois clipes. Ou seja, que a pessoa nem percebe quanto passou de um para outro. O corte seco é a melhor decisão na maioria dos casos. O corte seco é quando você muda de um clipe para outro. Só isso. Não coloca um efeito mirabolante. Não coloca uma transição. Só isso. Cortou. Também aprenda os atalhos de teclado. Isso vai te ajudar muito. Edição é uma coisa que demora. Então quanto mais rápido você conseguir fazer, melhor. Use a câmera lenta ou a rápida. A câmera rápida se usa normalmente quando você quer mostrar uma parte muito grande do vídeo num curto espaço de tempo. Ou quando você quer fazer uma passagem de humor. Porque fica engraçado. E a lenta quando você quer causar tensão ou chamar mais atenção. A música dá muito o clima para o vídeo. Procure uma música que tenha a ver com a história que você quer contar. Se é uma coisa agitada, um rock, se é uma coisa lenta, um piano e assim por diante. Igual no vídeo do Gikuri que ele deu o 900, a gente colocou uma música mexicana enquanto a galera estava fazendo as manobras. E ficou bem legal. Deixa o cérebro de quem está vendo fazer as conexões no vídeo. Ou seja, na edição, quando você tem duas opções. Mostra o cara pegando uma arma e a expressão dele bravo. Ou ele olha para a câmera e fala Tô bravo, vou pegar esse revólver. Não, você escolhe a primeira, né? O famoso show don't tell. Você só mostra em vez de explicar o que vai acontecer. Entenda como a história pode se desenvolver na edição. Nem sempre o melhor jeito é começar ela contando do começo até o final. Então você grava um vídeo e na edição, em vez de você colocar uma coisa no final, necessariamente você não precisa fazer numa ordem assim. Você pode colocar lá no começo. E daí no decorrer do vídeo a pessoa vai lembrar Ah, então por isso que aconteceu tal, tal, tal. Dica específica para o YouTube. Coloque alguma coisa bem interessante nos 15 primeiros segundos. Porque é lá que você segura a pessoa que está vendo o vídeo ou não. Veja e reveja o vídeo na edição várias vezes. Veja e reveja o vídeo na edição várias vezes. Veja e reveja o vídeo na edição várias vezes. Quando você não aumentar mais, quer dizer que ele está pronto. Olha, nossos vídeos a gente vê umas 30, 40 vezes. E toda vez a gente acha alguma coisinha. Então chega uma hora que ele está quase perfeito. Daí a gente publica. Quando você estiver editando e vendo o vídeo depois e você achar que tem uma parte que está meio estranho, mude. Ela está estranho e vai continuar estranho. Porque quando a pessoa estiver vendo o vídeo, ela também vai notar. Se você está achando que a edição é uma coisa rápida, ela não é. Demora. Pelo menos uma média de uma hora de edição para cada minuto de vídeo que você tem. Então vai demorar mesmo. Senta a bunda na cadeira e faz. Corte para a emoção, para a história e para o ritmo. Toda hora que você tiver que decidir o que cortar, corte para essas coisas. Se a história vai ficar mais emocionante, corte naquela hora. Se a história vai ficar mais com ritmo melhor, que ela vai poder andar melhor, não vai ficar chato, corte para aquela hora. Assim que você tem que seguir. E uma coisa muito importante, que história conseguimos contar com as imagens que a gente tem. Ou seja, numa hora de um vídeo do Gaúcho que eu estava ensinando dois amigos andando a desquite, a gente só percebeu na hora de edição que eu sem querer deixei um amigo no vácuo quando a gente estava gravando em selfie. E daí a gente usou aquele clipe para o momento mais engraçado do vídeo. Aprenda os atalhos, aprenda os detalhes. Nossa! Coloca alguma coisa B. Como você está falando? Então deixe seu like. Se inscreva no canal. E não deixe de apertar no sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima e fui!